Onde elas estão? Essa é a pergunta que consumidores e empresários têm feito quando o assunto é a falta das moedas. Criatividade para estimular a circulação das pratinhas não falta no mercado. A compra é finalizada quando o troco vai para as mãos do cliente. A cada negociação, o risco de ficar sem a moeda, fundamental para a saúde do comércio. A fluidez é prejudicada se falta o dinheiro, a prata. O freguês fica no lucro quando os centavos de uma transação precisam ser arredondados. Realmente, quando você não tem mesmo a moeda, o que a gente faz é 5, 10 centavos, a gente arredonda a conta, geralmente para baixo, né? Para evitar, porque antigamente você dava uma bala, mas tem cliente que não aceita isso, né? Tem cliente que, por causa de 2 centavos, ele não sai da fila do caixa. A frequência de não ter trocado, notada pelos comerciantes que trabalham com dinheiro vivo, tem épocas específicas. As moedas, normalmente, elas somem do mercado durante alguns meses do ano. E elas começam a entrar ou a retornar para o mercado a partir de dezembro, onde as pessoas começam a quebrar seus cofres, a levar para o mercado para comprar alguma coisa, enfim, consumir essas moedas. Particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande durante março até outubro, porque a partir de novembro e dezembro, essas moedas começam a retornar para o meu mercado, ou, acredito, também para o mercado da cidade inteira. Tem faltado moedas e cédulas de baixos valores no mercado, o que chega a inviabilizar a compra. Quando tem poucas moedas, às vezes o cliente que está atrás tem moedas, o cliente da frente não tem, aí ele faz essa troca, né? Ai, toma a moeda aqui, cobra no meu. Aí, às vezes, a gente acha rapidinho ali no, né? Pega emprestado aqui com um colega de trabalho aqui do lado. E assim vai, mas a situação está bem precária. As moedas que a gente tem mais dificuldade de encontrar mesmo é de 10,05 centavos, né? A gente acha mais de 50, de 25, de 1 real, mas essas de 10,05 são bem difíceis. Acho que em todos os lugares são bem difíceis, né? Eu sempre carrego ali no bolso, o que eu tenho é sempre, principalmente loteria, que precisa muito. Sempre passo para frente, se tiver 2 reais de moeda, eu troco por nota, a gente perde menos, né? Então, é isso aí. Eu tenho que ter ela todo dia. Todo dia eu tenho que ter esses 5 contos na minha mão. Eu recebo nota e aí as moedas vão aparecendo. Quebrar o cofinho e ajudar a gente com a moeda. Tirar aquelas moedinhas de 10 centavos, de 5 centavos e trazer para a banca do banheiro. Cada comerciante desenvolve metas para amenizar a falta do trocado. Eu peço os meus motoqueiros, né? Que andam na cidade inteira, sempre eles passam nesses comércios, né? Nos bairros, costumam ter algumas moedinhas e eles tentam conseguir moedas dessa maneira, né? Ou se não, a gente procura amigos e tal, porque nem no banco você não consegue. A necessidade de moeda é muito maior do que a quantidade que tem no mercado. Ou seja, isso faz com que mensalmente ou todos os dias falte moeda para a gente fornecer ao cliente. No meu caso, eu não consigo, por exemplo, entregar uma bala, um produto que tenha um valor, porque eu sou prestador de serviço. Então, eu não posso fazer isso. Segundo o economista, existe uma explicação para que uma moeda tão pequena cause um sufoco enorme na hora de voltar o troco. O mundo todo, de um modo geral, está cada dia menos utilizando papel. O PIX, TED, outras transações bancárias, cada dia mais facilitadas e mais seguras, de maneira que a biometria é a sua segurança. O papel, moeda, a nota, a pessoa pode roubar. Já o PIX, etc., é um pouco mais complexo de fazer. A própria criptomoeda, através do blockchain, Bitcoin, que é a mais famosa, está aí para poder mudar e revolucionar também esse mercado. O produto sumiu do comércio. E o famoso cofrinho não é o único culpado. Há outro motivo para ter menos moedas em circulação. A Casa da Moeda reduziu em mais de 70% a produção nos últimos três anos. O Banco Central, de uma forma geral, diminuiu a produção de moedas, de notas, por causa do PIX, por causa da transação de cartão de crédito, por causa do cenário econômico. O Brasil, de um modo geral, tem essa guinada, essa mudança de pensamento, de maneira de agir, de maneira de comprar. Ou seja, o consumidor, hoje em dia, ele porta menos papel moeda ou moeda em si. Automaticamente, essa diminuição da produção diminuiu também a circulação de moedas. A CIDADE NO BRASIL